Ontem eu trouxe a informação que as lojas americanas estão na frente da Amazon para fecharem um contrato de patrocínio Master com o Flamengo. Agora eu vou explicar o porquê disso. Sobe o som! Fala pessoal, beleza? Para começo de conversa, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as informações quando sempre houver um vídeo aqui neste canal. Bom, eu disse que ia explicar o porquê de o Flamengo, neste momento, preferir a proposta das lojas americanas para a patrocínio Master em relação à da Amazon. É simples, tá? Eu não tenho o valor aqui das lojas americanas, mas elas oferecem mais dinheiro do que a Amazon e mais rapidamente, né? Vale lembrar que a Amazon tinha uma proposta de 38 milhões de reais por 18 meses, um ano e meio, né? Só que por causa da pandemia do novo coronavírus, a Amazon pediu uma redução nesse valor. Fez essa exigência de 30%, ou seja, o valor anual iria para 25 milhões. Anual não, de um ano e meio, tá? Isso daria, por mês, muito menos do que aquela proposta anterior. Ainda assim, mais do que o Banco BS2, tá? Mas menos do que o Flamengo imaginava. Uma camisa mais valorizada, né? Campeã brasileira, campeã da Libertadores da América. Aí o Flamengo voltou a conversar com as lojas americanas que apresentaram uma proposta melhor do que essa de 25 milhões da Amazon. O benefício da Amazon não está tanto na questão financeira, tá? Eu gosto sempre de trazer aqui o César Grafietti, a gente vai ouvi-lo agora, que é o maior especialista em finanças do esporte. Então a gente pode explicar isso de uma forma melhor, mais didática até, do porquê, não da vantagem, tá? Mas qual é a grande virtude dessa proposta da Amazon em relação à das lojas americanas. Vamos ouvi-lo. É um risco grande você vender, como se vendeu lá atrás com os bancos digitais, de que você teria milhões de clientes do banco do BMG no Corinthians, do BS2 no Flamengo, do Digibanco, enfim, um monte de banco digital que apareceu. E a realidade foi outros, esses bancos estão, inclusive, deixando, estão abandonando o futebol porque não teve um resultado que se esperava, porque a expectativa foi muito alta, né? Lá atrás eu também falei que era um processo de longo prazo, você cria o vínculo, até fazer o torcedor trocar o banco, até fazer esse torcedor usar os produtos também demoraria. Aqui é a mesma coisa, você vai criar pra dentro do Brasil, vai ser ótimo, mas tudo que o Flamengo criar com a Amazon pra fora do país é um processo de desenvolvimento de longo prazo, desenvolvimento de marca, de relacionamento, então também vai demorar um pouco. O que não pode é ter uma expectativa super otimista e aí, no primeiro ano, ela não alcança o que se imaginava, não tem aquele boom que se imaginava, todo mundo já vai começar a falar mal. Não é isso, eu tenho que só alinhar expectativas e saber que, entender que isso é um processo de médio e longo prazo. Vocês entenderam, né? Não dá pra ter uma expectativa de que o Flamengo vai ter resultados rápidos com a Amazon, em condição de exposição, em venda de camisas, mudou afora. É uma coisa que demanda mais tempo, inclusive disposição da marca de outros patrocinadores internacionais também que podem surgir. Então a grande diferença, pra vocês entenderem, é aqui de um lado, com lojas americanas, dinheiro mais rápido e maior dinheiro, mais dinheiro no curto prazo, com a Amazon, um projeto de longo prazo. Uma coisa envolvendo aí pelo menos 4, 5 anos pra um estabelecimento da marca Flamengo, mundo afora. Um alcance, né? Evidente que a Amazon tem. Tá bom, pessoal? Grande abraço, me sigam aí nas redes sociais, a gente vai mostrar agora quais são.